A governadora Fátima Bezerra anunciou hoje a volta do apoio aos clubes de futebol do Rio Grande do Norte. Em solenidade realizada no auditório da governadoria, foi informada a destinação de 4,4 milhões de reais em recursos que serão aplicados através da aquisição de camisas oficiais dos clubes para serem distribuídas aos torcedores através do aplicativo Nota Potiguar. O valor investido neste ano é mais que o dobro do que foi destinado na mesma ação em 2022, quando o total chegou a 2 milhões de reais. Serão mais de 21 camisas destinadas aos torcedores que utilizam o aplicativo Nota Potiguar e os valores destinados a cada clube, consequentemente, do número de camisas disponibilizadas. Serão variados de acordo com as competições que os clubes disputam, com a maior parte dos recursos para aqueles que representam o Estado em competições regionais e nacionais. Olha, tem que parabenizar primeiro o Zé Vanildo, Enio, porque o Zé Vanildo, ele vem tentando... Se fala muito do Campeonato Potiguar, que o Campeonato Potiguar está ruim, que o Campeonato Potiguar é isso e aquilo, mas o Campeonato Potiguar, Enio, ele está sem público. E o Zé Vanildo consegue, vem conseguindo e conseguiu esse ano, apesar de todos os represálios da governadora Fátima Bezerra, finalizar o campeonato e dar uma sobrevida. Não, e teve outro detalhe também. O apoio aos clubes foi um dos primeiros cortes a serem feitos pelo governo após perder o aumento da alíquota. Foi a vingança. Foi a vingança. O aumento da alíquota. Então, assim, o seguinte, quem está segurando, quem está pagando as contas do esporte, do futebol aqui, do RN, é a federação. É a federação. É a federação que banca. É a federação que banca. A federação banca ABC, Banca América, adianta dinheiro para ABC, adianta dinheiro para o América, adianta dinheiro para os outros clubes. Principalmente o Zulinho, os outros. Porque o Zulinho de Mossoró não tem condição nenhuma, não tem mais nem estádio para jogar, porque o estádio lá foi fechado. Você pega um açu, desce, um força e luz. Então, assim, a federação... O que é a federação? Eu pensava que esse ano ia passar a chave no futebol do Rio Grande do Norte e ia fechar com a atitude da governadora. Zé Vanildo não só conseguiu manter o futebol do Rio Grande do Norte a censo, como ele, que é jeitoso, ele deu esse nó aí e conseguiu que o governo do Estado volte e volte com 4 milhões e 400 mil reais. O dobro do investimento. E aí, eu só tenho a parabenizar a governadora Fátima, o secretário Cadu, a parabeniza o Ivan Neide, que estava na foto, e toda a deputada Hermano Moraes do América, que estava com a camisa do América, porque isso é uma vitória. Futebol é entretenimento. Futebol é educação. Futebol, para os torcedores, não estou falando de marginal de torcedores organizados, não. O futebol, ele representa muitas vezes a única alegria de lazer de muitas famílias. E aí, eu fico...